Fala rapaziada, tudo bem com vocês amigas e amigos pescadores? Galera, estamos vindo aqui hoje para mais um vídeo aí no canal, conteúdo sensacional para vocês. Está com dificuldade, com dúvidas aí em relação a pescaria para peixe de couro? Galera, então vocês estão no vídeo certo. Hoje vou passar para vocês aqui, desde molinete, linha, anzol, vara, isca, tudo no detalhe do que vocês precisam para ter um material eficiente, um material sensacional que vai trazer muito peixe bom na ponta da linha para vocês. Vou fazer o passo a passo mostrando cada material, desde o material até a isca e a iscagem, beleza? Fiquem todos aí que Juliano Pescaria só está começando. Então vou começar aqui mostrando para você aí de casa os materiais. Uma super dica de uma boa vareta para você fazer esse tipo de pescaria. Molinete, linha, anzóis e também galera, isca. Vários detalhes, várias coisas aí que fazem a diferença nesse tipo de pescaria. Por isso fique com a gente aí, assista o vídeo do comecinho até o final, para que você não perca nada e faça belas capturas aí nas suas pescarias, beleza galera? Começando aqui pela vareta, essa vareta que eu vou mostrar para vocês aqui galera, é sensacional. Já começar destacando aqui o cabo dela, super alongado, é uma vara da Maruri, modelo Pirá. Se liga aqui galera, que sensacional essa vareta, ela é feita em fibra de vidro, é uma vareta super resistente, uma vareta sensacional, os passadores dela dispensam comentário galera, feito para esse tipo de pescaria, passadores aí grandes galera. A linha corre muito fácil dentro desses passadores aqui, tá? É uma vareta de duas partes, vou estar passando para vocês aí todas as especificações técnicas dela também. A marca como eu falei para vocês, é uma vara da Maruri, tá? O nome dela, o modelinho é Pirá, ela tem 2,43 metros de comprimento. Por ser uma vareta toda feita em fibra de vidro, é uma vareta que pesa apenas 346 gramas, então é um material super confortável, além de ser uma vareta de ação extra rápida, acabou que ficou um produto bem levinho, bem gostoso para você fazer a sua pescaria, e ao mesmo tempo um material muito resistente. É uma vareta aí que vai de 40 a 80 libras. Uma vara de 5 passadores, certo? Mais a ponteirinha dela aqui. Então 5 passador mais uma ponteira, duas partes, você colocou ela aqui, ó, sensacional, ó. Uma vareta que vai trazer belos resultados nas suas pescarias aí de peixe de couro. Vou deixar ela de lado aqui e vou estar mostrando aí para vocês agora o molinete que a gente vai casar com essa bela vareta. Molinete, galera, o molinete da Marina Sports, tá? O Beta 350. Vai muito bem para esse tipo de pescaria aqui, de peixe de couro. É um molinete que tem seu corpo todo feito de alumínio, inclusive o carretel dele, isso faz a diferença. A frição dele aqui, ó, é um molinete de regulagem e frição ponto a ponto. Bem balanceado, galera, um bem parrudo, porém é um molinetinho super bem ajustado. Vai muito bem para esse tipo aí de pescaria. Casou perfeitamente, galera, com essa vareta aí pirada marure. Agora vou estar passando aí para vocês também as especificações técnicas desse belo molinete da Marina Sports. Modelinho Beta 350. Um molinete de 5.3.1, o recolhimento dele. Um molinete de 3 rolamentos, que comporta aí, galera, 0.35, ele cabe 115 metros de linha. 0.40, 100 metros de linha. Eu uso, galera, aqui uma linha 0.37. Pô, Juliano, mas 0.37 não é pouco para pescaria de peixe de couro. Se eu pego uma pirarara, galera, não é. Vou deixar o Icard aqui em cima para vocês aí de uma pescaria que eu fiz lá no pesqueiro Castelinho utilizando esse material, galera, com uma linha 0.37. Para quem já pescou lá sabe como as pirararas de lá são briguetas, são bruta mesmo. E a gente mostrou que é possível você tirar belos exemplares aí de peixe de couro utilizando uma linha 0.37. Uma 0.37 aqui, galera, nesse molinete vai caber aí aproximadamente mais ou menos 105 metros. Então é linha pra caramba para você brigar com esse peixe. Beleza, galera? O peso dele, 365 gramas, certo? Então, pô, uma pescaria de peixe de couro, galera, é um peso aí que tá super dentro, um molinete super forte que eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na sua pescaria. Vou tá passando pra vocês agora aqui, galera, a linha que esse molinete tá abastecido. É uma F2 da Celta, 0.37. Gostei demais dessa linha. É uma linha aí de 28 libras. O carretel dela vem com 300 metros aí. Uma bitola 0.37. Olha, galera, que show de bola, ó. E eu vou mostrar pra vocês depois no sisteminha como é que vai ficar junto com essa linha aqui, certo? Passando aqui também pelos anzóis. Dois anzóis, galera, que vale muito a pena você ter aí na sua traia de pesca. O primeiro, galera, esse circo da Kral, 1 barra 0. Como vocês podem ver até aqui, ó, na caixinha onde ele vem, já tem o peixe de couro ali, ó. Foi desenvolvido pra esse tipo de pescaria. E a gente tem aqui também, ó, da Marina Sports, o Mutsu, galera, circo hook, certo? Esse aqui é um 3 barra 0. São anzóis aí que fazem a diferença nas nossas pescarias. Vou estar mostrando pra vocês também aqui, ó, a isca piramboia desidratada da Kiboa. Essa não pode faltar. Vai estar aí na descrição do vídeo. Como vocês fazem pra adquirir essa isca aqui também, galera? Tô com uma linha aqui, ó, da Dourado 050, onde eu vou estar utilizando aqui no sisteminha, que eu vou estar mostrando pra vocês, agregado a todo esse material aqui, beleza, galera? Então vamos pra montagem aí, a gente já mostra pra vocês como vai ficar tudo prontinho no detalhe pra vocês. Vou colocar aqui, ó, o meu Beta 350 na minha vareta Pirá pra Molinete, certo? Da Maruri. Coloquei aqui o Molinete, galera. Agora eu vou estar passando a linha aqui nos passadores pra vocês, pra estar mostrando lá na ponta como vai ser o sistema. Ah, e o negócio, galera, que vale a pena destacar, ó, essa ponteira dela aqui, ó, anti-enrosco, que é sensacional. Assim como a qualidade dos passadores são excelentes, a ponteira também não deixa nada a desejar. Beleza? Passamos aqui, então, aí, em todos os passadores. Agora eu vou estar mostrando pra vocês, galera, aqui na ponta, qual vai ser o sisteminha que a gente vai estar agregando. E agora, galera, sair na ponta da linha aqui, ó, o que que a gente faz. Uma super dica pra vocês aí. Coloca-se um girador na ponta da linha que é colorida. Peixe de couro também, no início aí das açõesinhas dele, às vezes ele chega ali perto, fica namorando, dando uma olhadinha, uma brincadinha ali, com a isca, você já consegue ficar mais atento, ficar mais perto do equipamento, esperando aquela puxada, aquela conduzida característica deles. Vou estar colocando aqui, ó, passo a linha, certo? Passou a linha. O nó que eu gosto de utilizar bastante é esse aqui, ó. A gente dá três, quatro voltas, volta por dentro aqui, ó, dessa argolinha que se forma, voltamos uma vez, ajusta pra pegar a ponta de novo, e voltar uma segunda vez pelo mesmo lugar. Voltou, segurou a ponta, certo? Ajustou aqui no dedo, saliva pra não queimar a linha, deu uma lubrificadinha, você vai puxar e ajustar o nó. Beleza, galera? Esse nó aqui é coringão, super fácil de fazer, vai muito bem pra qualquer tipo de pescaria. Terminado o nó, pegar aqui o alicatinho que a gente usa da Marina Sports, você encontra todos esses materiais lá na loja Gold Fishing Pesca, vai estar o contato aí na descrição do vídeo pra vocês. Cortou, certo? Deixa um pedacinho de linha, se correr aqui, dá uma travadinha final que falta. E agora, galera, um chicotinho. Não precisa ser chicote grande pra pescaria de peixe de couro. Eu uso esse chicote aqui apenas por garantia. Pirarara tem uma lixa que é coisa de louco na boca, galera. Então, aquele atrito durante a briga, se você tiver com uma linha 037 saindo direto no anzol, vai te dar problema. Então, estamos aqui com uma linha dourada 050 pra gente fazer aqui, ó, dois palminhos de chicote, ó, um, dois, certo? Só pra que a parte da linha, se caso vier pegar na lixa que tem na boca da pirarara, a gente não vai ter problema de perder o nosso peixe. Cortado os dois palminhos, galera, mesmo esquema, passo uma, duas, três, três, quatro vezes e volto duas vezes por esse anelzinho que se forma aqui no dedo. Uma, ajustou, volta novamente pelo mesmo lugar, duas, ajustou aqui na mão, só puxar pra fechar o nó e não esqueçam de dar aquela salivadinha pra não tá queimando a linha fragilizando, tá bom, galera? Ó, cortou o excesso, vai ficar assim, ó, saindo na linha o girador e os dois palminhos aqui, ó, de chicotinho 0,50 que eu falei pra vocês e agora eu vou mostrar, galera, o anzol. Mostrei pra vocês aí tanto o Mutsu da Marina Sports e o da Kral aqui também. Eu vou fazer pra vocês, galera, com o da Kral que é um é um dos anzol que eu mais uso pra esse tipo de pescaria. Uso muito o Mutsu 3 barra 0 mas esse Kral aqui 1 barra 0 é sensacional, ó. A ponta do anzol ela é dobradinha pra dentro. Acontece que na hora que o peixe dá a conduzida na isca automaticamente essa voltinha do anzol faz com que ele gire e prenda, galera, no canivetinho da boca da pirarara então você não vai perder peixe. Na conduzida esse anzolzinho trava no canivete dela, ó. Super importante lembrar todos aí em casa amassar a farpa do anzol, galera. Não vamos pescar com anzol com farpa, certo? Amassamos a farpinha aqui vou colocar aqui na ponta do sistema pra vocês. aí, galera, finalizando o mesmo nó que eu passei pra vocês mas agora no anzol tira-se também o excesso certo? E a gente já vai pra parte da isca, galera. Prontinho, ó. Saindo aqui direto na linha certo? Um giradorzinho que vai fazer aí a função de não deixar torcer a linha na hora da briga. Na outra ponta do girador o nosso chicote aí no final das contas ele ficou com um palmo mais uns quatro dedos certo? Não precisa mais do que isso é só pra proteger daquela partezinha da lixa que a pirarara tem na boca dela e o anzol circo-hook sempre utilizem, galera. Esse tipo de anzol pra pescaria de pirarara e de peixe de curo vai muito bem. Vou mostrar pra vocês agora a isca que faz a diferença nessas pescarias e a isca aqui, ó piramboia desidratada da que boa abriu o potinho, galera olha como é essa isca aqui, ó sensacional é a piramboia certo? Ela é desidratada porque muita gente tem dificuldade de encontrar esse tipo de isca na região em que mora então Claudio Omar pensando nisso pensando no bem-estar do pescador lançou as iscas desidratadas essa isca galera por ser desidratada na hora que você joga na água ela vai estar dessa maneira aqui, ó mas depois que você tirar você fisgar o peixe e for reutilizar ela ou tirar pra conferir a isca tirar da água vocês vão ver que fica a mesma coisa que uma piramboia viva, galera vem com ela aqui, ó o anzolzinho sempre na pontinha certo? passou aqui, ó na pontinha dela deixa totalmente pra fora a ponta do anzol galera, ó no circo olha que sisteminha sensacional que vai ficar aqui agregado a todo esse material aí que eu passei pra vocês arremesinho sempre próximo aí aos batedores que tem no lago no tanque beleza? vai perto de aerador arremessa do lado ou na barge do barranco aí você faz arremesinho de um metro às vezes um pouco menos também um pouco mais rente aí ao barranco são lugares que pirararas peixes de couro batem demais e galera com esse sisteminha aqui, ó e esses materiais que eu passei pra vocês o sucesso na pescaria vai ser garantido fica mais esse super vídeo aí pra vocês espero que vocês tenham gostado e aproveitem esse conteúdo galera pra pegar muito peixe bom aí nos pesqueiros aí de todo o nosso Brasil a gente volta galera em um novo vídeo com novos conteúdos aí e peixes na ponta da linha pra vocês beleza? se você ainda não é inscrito já se inscreva no canal deixa o seu super like pra essa super dica aí pra vocês vídeo completasso tudo que você precisa pra sua pescaria de peixe de couro beleza galera até a próxima tchau 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 tchau